A gente abaixa e ergue, tá certo? Essa é a antiga que vocês conhecem Rock, bora todo mundo, vai! Abaixou Ergueu Camarote, abaixou Bora, ajuda eu, vai Vai, bonito Todo mundo, vai Torrecharel, bora Bora todo mundo Balança o braço, bora! Rodrigo Mota Ele abriu a ponteira, foi bola no bar É Magda da Tropicana Bateu na sua mão, mano, meu parante Ele vai bater no braço Desfiando, tanto tempo Camarote, a ninja É Magda da Tropicana O Pablo Sárez Romelo cometa a ponte Abrimos a noite de sábado Com o show desse time do Arena Tanto o touro quanto o competidor No primeiro pulo ali ele dá uma plancheada E o Pablo reposiciona certinho E dançando até os oito segundos Um passo pra lá, um passo pra cá Sem ninguém pisar no pé de ninguém Emerson Grisa Ele conclui os oito segundos E vai chegando a nota É por isso que eu digo Aqui em Torichonel O rodeio é profissional Com o doutor Wilson Filho Brogaria Araújo Carla Peças e Serviços Agromave Girassol Agrícola É rodeio É show no Brasil No caminho da vida Que é cheio de espírito Ô meu parante Ricardinho Véi, tá por aí Ricardinho, você vai ser pai de novo Meu parante Um abraço do Mota Ele é o Gabriel Marquise De Campinápolis No Mato Grosso É o último plano O touro da Mundo Novo É touro do Guilherme É doutor Wilson Filho Doutor Wilson Filho E toda a galera dos camarotes aí Meu amigo Magno A toda a família Que recebeu a gente Abrindo a ponteira Foi embora aí Na sua mão Vai mandando o braço O touro duro Último plano da Mundo Novo Do Guilherme No D Um touro duro E rápido e veloz O Gabriel ele não consegue Acompanhar a velocidade do touro E ali ele vai atrasando o braço Vai atrasando E vai ser desconectado Ele diz adeus a nossa competição Porque ele chegou em décimo Colocado de nota Grisa Vai com Deus Pra não dizer adeus cowboy Com a premiação do rodeio Autoposto Tori Chorel Autoposto 3D CMA Optologia Girassol Agrícola T9 Autopeças Wilson Calçados e confecções É rodeio A voz padrão de Emerson Grisa volta Rodrigo Matar Calitão de Nova Chabantina No Mato Grosso Vai o líder do campeão Na Torana Dreams Esse cara é campeão de novo São Joaquim É campeão de água bola Tá aí Um dos fenômenos Do Codê Meitouros É Carla Peças e serviços A porteira pra ele Alô Mivaldo Alô Carla Alô toda a família Olha a semifinal Meu parante Eu te vejo sempre oferecer Então inscreva-se Fica atento Não perca nada Nessa terra de emoção Na festa do peão O coração batendo lento Um brinde ao sertão Moteira foi para o líder do campeonato O boizinho preto Já bateu na sua mão Vai na minha parede Vai mandando o braço Esticando o peito Vai cortando a bruna Desfilando o cabelo E adeus É por isso o Mota Que ele é o líder da etapa E também líder do campeonato 2024 John Carlton Homem quebra-tabu Sempre colado ali Junto a corda Tirando e amenizando A força do pulo do touro Com ele Na mão dele É fácil Grisa É rodeio Com renovar Matérias para construção Leva engenharia Rancho Araguaia Ponto da Carne H&M Construtora Construtora MS Marcinaria Matos Emerson Grisa Viaja com Aqui a construtora E show raiz E simoneto É rodeio É show no Brasil Chegou a Mota 86-75 Ele vem na semifinal Eucafai Wilbert de Campo Novo Do Paris Cisão Mato Grossense É escândalo Toro da Batibu Ele é campeão de Cuiabá Ele é campeão de Tabagia Bioanálise A porteira para ele A drogaria Araújo Alô Pablo Alô toda a equipe Da drogaria Araújo Aos amigos da Carla Peças e Serviços Roberto Wilbert de Campo Novo Do Paris Escândalo na semifinal Mariz e tradição Ele já olhou Foi embora da CBP Não foi para o carro O Rafael Wilbert Escândalo não deu Bandeira amarela Bandeira amarela Sinal de irregularidade A comandante da Polícia Militar A comandante da Polícia Militar de Ribeirãozinho Mato Gross Presente aqui no evento Seja bem-vindo É rodeio É show no Brasil É a força do melhor Rodeio do Brasil A liberta é dura Mas o povo é forte No lombo do touro A coragem vai brilhar Ali madrugada Cumprida Meu parate Eu te amo Embora distante É um porto seguro Onde as histórias E os sonhos Vem se encontrar Então inscreva-se Fica atento Não perca nada Dessa terra de emoção Ele aceita o Fai Marão Patricio Santana de Navaxavantina Ele vai no assunto delicado Toro da Batibu Na semifinal pra você Vai valendo 29 anos de festa Em Toriçorão Ao nosso prefeito A Monecipal Thiago Timo A toda a equipe da Câmara de Vereadores A Louvonês A todos os que nos recebem Com muito carinho É drogaria rojo Na semifinal pra você Patricio É o Patricio Assunto delicado Da Batibu Não deu Não deu Isso assunto delicado Coloca o Patricio ali de lado Em cima do braço dele E em cima do braço ali Galera Ele recebe todo o peso do corpo Em cima da unheca ali Ele foi desconectado Não tem nota Grisa Do da Jukebox Vem o grande corquestreira do Brasil A QP Produções Alô Canato Alô Mirim E toda a equipe Ele é o Diomaro Martins De Porto Espiridião Tá aí o Mazinho Ele vai no Fórmula 1 É toro da Batibu Pra você Ele é bicampeão De Araputanha Ele é campeão De Vava Lacerda Campeão de Mirasol Do Oeste O Diomaro Martins O Mazinho Tá no jeito É Fórmula 1 Da Sabeu Vai embora Mazinho Bora Mazinho O Boi vai esticando É Fórmula 1 Um W A Tipo No dia O Má Tipo Tudo na locução dele Ele vai esticando o Mazinho Ele vai esticando o Diomaro ali E fora ali da corda Ali ó galera Ele vai disputando a força com o touro Ele vai recebendo todo o impacto ali Em cima dos braços E ali quando estica Ele vai ser desconectado Não tem nota Mas recebe uma salva de palma Porque está na nossa disputa semifinal É Mazinho Vai com Deus Pra não dizer Adeus cowboy Condomitur Unilimp PC Infonet American Country Manda um abraço ao Cleitão Alô Cleitão É galera do Camarote 19 Sejam bem vindos A grande final Da 29ª Festa do Peão De Torichorel Porque aqui O rodeio É profissional Um abraço também Para os amigos Segura Qualquer essa é boa Camarote 32 Meu amigo Embaldo A Carla Toda a galera Lá da Carla Peças e serviços Manda a bola Da Gol Não perca nada Dessa terra De emoção Da festa do Peão Ele é o Josemar Rodrigues É daqui de Torichorel Ele vai no Máscara Toro da Vista Ele está liderando a etapa João Ele é daqui De Torichorel Ontem esse cara Levantou Que bancada Ele Vem liderando a etapa E tem total condição De ser o campeão Dessa festa Ele precisa parar Nesse touro É ponteira Do Wilson Filho Para você Na semifinal É 29 anos De festa Josemar Você está em casa Meu parente É Máscara Toro da Vista Alegre Prefeito Tiago O time Todo mundo Vem para o time Ele quer Abrindo a ponteira Foi Bora O prata Da casa Bora 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 Josemar É touro duro É Máscara Da Vista Alegre No dia O Josemar Ele é um novo cavaleiro Do Arena Dreams Ele já faz parte Hoje Ele já se apresenta Com o manto Vestido manto Do Arena Dreams Grife aos vaqueiros Mas ali o touro Máscara é duro E vai afastar ele Do eixo central Da montaria Mas Ele é prata Da casa Grisa E vai sair daqui Com uma salva De palmas Porque ele merece Mostrou bravura Ele é um de vocês Galera É competidor Que leva o nome De Tori Chorel Para todo o Brasil Merece Os aplausos E o carinho De vocês Assim como Secretário de Saúde Alô Magno Um grande abraço Doutor Wilson Doutor Amanda Enfermeira André Alô doutor Sócrates Toda a equipe Da ambulância E sejam bem vindos Parabéns pelo trabalho De vocês É Tori Chorel É rodeio É emoção Tori Chorel Dá uma salva De palmas Para esse menino Ele fez A maior nota Da primeira noite Ontem fez Uma grande apresentação Hoje na semifinal Infelizmente Com dor Com tudo Mas peão é assim Peão vai com dor Vai com Farda de vontade Né parente Eu acho que você ainda Vem na final Tá bom Dá mais uma salva De palmas Para o Josimar Ele que faz parte Da Arena Dreams A partir daqui Do campeonato Prata da casa Gol aqui É embarca do Garça Na grande Esfaleste Obrigado Ao grande Luiz Martins E toda a equipe Vai embora É o Lucas Rodrigues De Vila Aqui no Mato Grosso É Cazucaro Toro da Mundo Novo É do Guilherme Esse cara é campeão Do Barretos Interestadual Ele é campeão De Colíder Campeão de Água Bola É bioanálise A porteira Para ele Na semifinal Drogaria Araújo Com a gente Cai lá Peças e serviços O Luquinha Tá no jeito Um gol aqui Um brinde Um brinde ao sertão Raiz e tradição Um cadesseiro O sol se põe no horizonte Ele já olhou Abriu a porteira Foi para o campeão Do Barretão Atrai A Rosa Vai batendo Ele vai buscando Ele quer a parada O Toro Vai buscando ele Desamarrando É Cazucaro Da Mundo Novo Dando o tempo Tempo concluído O Mota Mas com a bandeira Amarela na arena O Toro bate Num facão ali E prejudica Um pouco o Lucas Prejudica O desempenho Do animal Então ele tem Direito a outro Toro Ou ficar com a nota Toro e show Uma fogueira Acesa Para esquentar A viola Toca Abraçado Sob o céu Na festa Do peão É só Felicidade A compartilhar 85,75 Ou fica com a nota Ou com direito Ao Toro de Hill Rider Toro Anjo Caipira Da Mundo Novo Do Lado Certo O que você tem, Luquinha? Vai ficar com a nota Ou vai no outro Toro? Uma nota relativamente boa, né, Diogo? 85 pontos também Não é uma nota De se jogar fora Você vai no outro Toro? Ele quer o outro Toro Vai pro tudo ou nada, João Ele vai pro outro Toro, Mota Porque é o seguinte Ele chegou Em sétimo colocado De nota E com essa nota De 85 Ele não entra na final E os nossos cavaleiros Eles sonham E almejam Com a fivela Sumetal De campeão 19 anos O acústico do Guilherme Abriu Abriu valendo a semifinal Pra você Acústico do Guilherme Na contramão Aí mandando o braço Desfilando Aí parada Na semifinal É o palmação É o palmação Mota É mais uma parada Na semifinal João Melo comenta É mais uma parada E mais uma parada Na contramão E o Hugo ali O trato de equilíbrio dele Galera Ele sempre vai remando Ele vai sempre posicionando E aquele braço Ele pode tirar o Hugo De cima do assento do touro Mas também ele pode voltar o Hugo E aquele braço ali Sempre quando ele leva Na frente do rosto E traz pra trás Ele tá reposicionando E sempre colado A corda grisa Conectado os oito segundos Chegando a nota Ser cowboy Não é poder Nem querer Tem que nascer cowboy Com girassal agrícola Doutor Wilson Filho Drogaria Araújo Carla Peças Serviços Agromave É Torichorel É Rodeio É Arena Dreams Cup Chegou a nota dele Oitenta e seis e meio O banho é ligeiro Rafael Wilbert De lado E Campo Novo No Paracis Ele ajeitando E parada No Rio Reino Pra você Fez o trabalho dele Chegando o trio De salva a vida Rafael Wilbert No touro de Rio Reino De Gui Doshi Da Vista Alegre Ligeiro Ligeiro e rápido Mas o Rafael ali Uma montaria brigada ali Mas o importante é concluir Nos oito segundos Grisa Então escreva-se Fique atento Não perca nada Dessa terra de emoção Na festa do peão O coração Batendo lento Um brinde ao sertão Raiz e tradição Convido Rafael Wilbert De Campo Novo Dos Paracis Somando 254,25 pontos Convido o competidor Renato Frazão Somando 254,75 pontos Convido o competidor Hugo Oliveira Somando 259,25 pontos Convido O competidor Que chegou liderando A etapa Na noite de hoje E que continuou liderando Para a nossa disputa final Convido ele Competidor de Nova Chavantina Convido John Calicon Somando 262,50 pontos Um brinde ao sertão Raiz e tradição O competidor John Calicon Para fazer a sua escolha John É até difícil Num curral desse Num poderoso curral desse Que teremos 5 touros 5 bons touros Dependendo É igual eu disse Hoje no Instagram Dependendo da situação Que você chega Você tem 4 touros E tem um touro Que é difícil Temido por todos Mas vamos lá É uma escolha Nada fácil Mas você chega Liderando o campeonato Chega liderando a etapa Tem esse direito De escolher primeiro Qual touro você vai desse Meu irmão Inovador Da Mundo Novo John Calico Escolhe o touro inovador Por que quesito Que você escolheu O touro inovador O Patrício montou nele Rodou para a direita Acho que é um boi Que me favorece Então meu irmão Não te desejo sorte Mas te desejo Todo sucesso Porque eu sei Da sua capacidade Meu amigo Chegamos na disputa final E aí você tem Todos esses touros Para escolher Qual touro você escolhe Ouro Preto Da Ciaturo Toro Ouro Preto Melhor touro Inovador São Joaquim Da semana passada Chegamos agora Em Toro e Chorel Toro Ouro Preto Dificilmo Mas qual que foi A sua opção Qual que foi O seu sentimento Para escolher O Toro Ouro Preto Toro bem pulador E é isso aí Acredito que eu Mas ele vai dar Um show aí Nessa noite Desejo todo sucesso Que venha Acima dos noventas Que eu gosto De comentar Na parada Dos oito segundos Renato Frazão Da Vila Bela Conversando ali No hotel Você me disse João eu cheguei Em Toro e Chorel Vou em busca Do título Mas também quero Somar pontos Renato Frazão Chegou Somando 254,75 Com a opção De escolha Qual touro Você vai Renato Frazão Vou Touro Lockdown Da Dutura Touro Lockdown Do lado certo Um touro pulador Que deu a maior média De pulo No primeiro dia Qual que foi a sua opção Para escolher o touro Lockdown É um touro bem pulador E eu creio eu Que ele roda para a esquerda Ele rodou o primeiro dia E ele vai rodar de novo É favorável Montar na mão É mais favorável Montar na mão Do que de contra Para cima dele Todo sucesso Frazão Tenho certeza Da sua capacidade Que vai vir uma monstra aí Rafael Wilbert Somando 254,25 Qual é o seu touro Rafael Touro Congo Da Tropical Touro Congo Da Tropical Era um dos touros Que a gente conversando No hotel Eu disse que eu escolheria Por ser um touro pulador E que dependendo Da posição Que eu chegasse na final Eu escolheria ele Porque ele dá uma alta média Alta nota Qual que foi a sua opção De escolha para o Congo Rafa Ah, não teve muita opção Só tinha ele e o TNT, né Mas seja feita a vontade de Deus Agora eu vou chamar a atenção de você Vou pedir um passo à frente Vou pedir um passo à frente Já chegou meio contundido Mas competidor Cowboy Que é cowboy Ele enfrenta situações E a vence Competidor prata da casa Competidor estreante No campeonato E já na sua estreia Já recebe o manto Você faz parte hoje Desse time Do Arena Dreams Cup Já vai para a próxima etapa Como competidor Credenciado Juntamente Arena Dreams Cup E também credenciado Juntamente ao Senar Que essa etapa É uma etapa credenciada Pela Confederação Brasileira De Rodeio Meu amigo A bocada não é boa Mas eu confesso para você Olha essa arquibancada Olha os camarotes Lotados E pronto para apoiar você Qual é o touro Que sobrou e restou Para você, meu irmão? TNT Touro TNT Para mim Um dos cinco Touros mais difíceis do Brasil Touro dificílimo Que proporciona altas notas Não é impossível Coloca a sua fé E o povo E o público Que está nos assistindo Vai junto com você A partir de agora Galera Na voz de Rodrigo Mota Vocês vão presenciar Uma das que serão Uma das maiores Finais já vista Em todo o território brasileiro Aceita o Josemar Rodrigues De Toro e Sorão Ele é daqui Ele vai no TNT É Toro da Tropical Para você A porteira do Toro Wilson Filho Valendo a disputa Final de Toro e Sorão É 29 anos de festa Valendo a quinta É da Parana Dreams Cup Para mim e para você O prota da casa É o Josemar Rodrigues É daqui Ele fez a maior nota Da primeira noite de festa Vai nada mais Nada menos Do que o TNT É Toro da Tropical Na final Esse cara vem na primeira Final dele Do Arena Dreams Cup Para mim e para você Ele já está aí no relógio Eu tenho 30 segundos Para soltar É TNT É Toro da Tropical Olha a final de Toro e Sorão Abriu a porteira Foi embora no TNT É TNT da Tropical Mota O Toro Invicto Mota O Prata da Casa não suporta O pulo do TNT Toro Invicto no rodeio brasileiro Conversando com o Orlandinho O Orlando Curte Confessaram para mim Que ainda não conseguimos ver Além do terceiro pulo Desse touro Esse touro É um dos principais Touros do Brasil Grisa É o Curraldo E ação meu irmão Volta lá Renatão Se acompanhar as imagens Aqui de Toro e Sorrel Olho no boi Meu parceiro Thiago Vai registrando Todas as imagens De Toro e Sorrel Nesses 29 anos de festa Ele é o Rafael Wilmer De Campo Novo do Parcisa É o Mato Grosso Ele vai no Congo É Toro da Tropical É do Orlandinho É de da Baixa Amante da boiada É Drogaria Araújo A porteira para você Caila Peças e Serviços Alô Emevaldo Colocada Vale a final de Toro e Sorrel São 29 anos de festa Ele abriu a ponteira Foi embora no colo É Congo da Tropical Eu disse a todos vocês Ali no momento da escolha Galera Era uma das maiores finais Já vista no Mato Grosso O touro Congo O touro dificílimo ali Ele afasta o Rafa da corda E quando ele afasta da corda Ali a mão dele Não suporta Toda a pressão Do pulo do touro E a ação ali Do nosso trio de salva-vida Já chega o nosso paredão Ali para livrar O nosso competidor Rafael Wilbert Com uma salva de palmas Ao nosso trio de salva-vida Chegou ao fim A festa do peão Em Toro e Sorrel O coração aperta então Mas eu fico triste Amigo meu Porque ano que vem Tem mais Te prometo eu O prefeito já tá pronto pra Mais um rodeio Pra gente comemorar Com a poeira subindo E o gado a correr A memória da festa Nunca vai morrer E o JP do ar Agora vai filmar Cada laço Cada grito a celebrar No YouTube Vai mostrar o que passou Pra que a saudade Nunca nos deixou Vamos ao Wilton A todos que nos recebem Com muito carinho Ele é o Renato Frazão A Lóquia da Lóquia do A Lóquia do Toro do Tura De churrasco no ar De churrasco no ar E a promessa do novo recomeçar E o jantar-feio do Tura E o jantar-feio do ar A Lóquia vai filmar Cada laço Cada grito a celebrar Ele vem na final Renato Frazão Que montada na final O atual da Expo Carmen O atual campeão também Colíria Renato Frazão O nosso multicampeão O touro na mão dele ali E a todo momento Ele vem buscando O pulo do touro Ele vai junto com o touro ali Buscando o tempo do touro Porque se perder ali Milésimos de segundo Ele vai se ter jetado dali Mais oito segundos concluídos Chegando a nota Noventa e um pontos redondo A maior nota de todo o rodeio É por isso que eu digo Ser cowboy não é poder nem querer Tem que nascer cowboy Fala com o Frazão aí, Rodrigo Ó, vem na final Peor que é peor Tem que ter o polaco na frente Ó, pra quem, meu irmão? Primeiramente agradecer a Deus Minha família lá em Vilabela Que de longe estávamos assistindo E sempre estávamos dando apoio E esse público lindo presente E na festa Ó, salva de palmas A esse menino Manda aí Um abraço pra Curizada Que torce pra gente no fundo aí, ó Essa peãozada tudo é unida Parabéns, hein, Curizada Ó, salva de palmas É a família Arena Dreams, senhor Que final, meu parete Tenho certeza que vai ser E vai entrar pra história Ó, salva de palmas Ganato, prazer Rodrigo Morta Rodrigo Morta E tá todo mundo convidado Noite de sábado Amanhã, domingão Vamos aproveitar É a grande final Em aqui O Rodrigo é profissional Ele tá no jeito O Hugo de Oliveira De Araguaia Na Mato Groselzi É ouro preto É mais um da equipe Do velho parceiro Dura Alô, pegadura Tá lá em água boa Acompanhando tudo Através do YouTube É o Wilson Figo É a porteira pra ele Vale a final de toda essa hora É o nosso profeta Manocipal Tiago Dimo É a porteira da esquerda Pra você O Hugo Oliveira De Araguaiana É ouro Pronto do Tura Na final O Rodrigo Morta É a promessa Do novo Recomeçar E o JP Do Araguaia Vai filmar Cada laço Cada grito Acelerar No YouTube Vai mostrar O que vai Ele já olhou Valendo a final Pra mim E pra você É ouro preto Do Tura O melhor toro De novo O São Joaquim Faz jus ao nome Faz jus aos pulos Do ouro preto Um dos principais Touros do Mato Grosso Toro ouro preto Da Ciatura Ali Já na saída Ali O competidor Ele vai atrasar E quando ele atrasa Ele vai tentar Juntar de novo Ele vai ter que acelerar Os movimentos Pra tentar pegar O pulo do touro E ali ele vai brigar Com o touro A todo momento Mas ali ele não suporta A velocidade do touro Vence ele Ele foi desconectado Mas tá na nossa disputa final Tá com dinheiro no bolso Oi na disputa Que a boiada é bruta Com o alto Posto Doutor Chorel Doutor Wilson Filho Drogaria Araújo Carla Peças e Serviços Agromave Alô Prefeito Tiago Timo É um dos prefeitos Mais jovens E mais imponentes Do Brasil Olha o Tiagão Por Chorel É show no Brasil Mota Olha a situação Agora Que chegamos Diga O Renato Frazão Com a parada dele Ele pula pra primeiro colocado E deixa o John Carlton Pra segundo Se o John Carlton Para nesse touro Ele precisa Da nota De 83,25 pontos É um touro que Provavelmente Acima da casa dos 90 Se tem parada Meu irmão Então na sua voz Mota É hora da decisão Meu irmão Ele é o John Carlton De Nova Chavantina Tá aí o líder do campeonato Esse cara é campeão Lá de Prima Dora do Leste Campeão e Novo São Joaquim É inovador É touro da Mundo Novo É Bill Análise A porteira pra ele Carla Peças e Serviços Todos os grandes amigos Alô a toda galera Lá da Girassol Agrícola Muito obrigado A todos vocês Olha o canal pra ele John Carlton De Nova Chavantina Inovador da Mundo Novo Rodrigo Mota Ele já olhou Abriu a porteira No Inovador Se parada pode ser campeão Se parou é campeão Se parou é campeão Falta Isso é a Arena Dreams Cup galera Os melhores cavaleiros Os melhores cavaleiros Aqui são Os melhores currais De touros De todo o Mato Grosso O com certeza Grisa Com sombra de dúvidas Este é o melhor campeonato Formando agora Mais novo Bicampeão Em nossa temporada John Carlton Um touro pulador demais Vai chegando a nota dele Enquanto isso Quem paga a grisa É o competidor Faz o sinal da cruz Agradece a Jesus Porque sabe Que está sendo campeão Numa das principais Cidades do Brasil Tori Chorel É show É potência Notas 87,25 Ele é O campeão Da 29ª Festa do Peão O campeão De Tori Chorel 2024 2024 John Carlton De Nova Sabantina Cadê as palmas Para o Elitore Nosso trio de salva-vidas Galera Vai chegando já O nosso prefeitão Tiago Timo Acompanhado Da secretária De administração A Vanessa Figueiredo Quero convidar também Magnum Vieira Secretário de saúde Membro da comissão organizadora Seja bem-vindo A grande festa do peão Tem Tori Chorel É pura diversão No Mato Grosso O clima é de união De braços abertos É só emoção Família reunida Cidade a brilhar Parabéns aos organizadores Que sabem cantar Tradição e alegria E alegria Vamos comemorar No chão dessa festa Só o amor no ar E a viola Toca o coração Na festa do peão É Tori Chorel É pura tradição O amor e a união A poeira só do chão Vai estremecer Ritos de alegria Tempo de viver O laço se arremessa Ao gado a correr E o povo sorrir É bom se ver No palco Sertanejo As vozes a cantar Canções do nosso povo Histórias do lugar Entre amigos e família Nada pode faltar A festa do peão É aqui o seu lar E a viola Toca o coração Na festa do peão É Tori Chorel É cura pra missão Amor e a união E a viola E a viola Toca o coração Na festa do peão É Tori Chorel É pura tradição Amor e a união Seja bem-vindo A grande festa do peão Tem Tori Chorel Tem Tori Chorel É pura diversão No mato grosso O clima é de união E braços abertos É só emoção Família reunião Família reunida Família reunida A cidade a brilhar Parabéns aos organizadores Que sabem cantar Tradição e alegria Vamos comemorar No chão No chão dessa festa No chão dessa festa Só amor no ar E a viola Toca o coração Na festa do peão É Tori Chorel É pura tradição Amor e a união A poeira Só do chão Vai estremecer Ritos de alegria Tempo de viver O laço se arremessa O gado a correr E o povo sorrir É bom se ver No palco Sertanejo As vozes A cantar Canções Do nosso povo Histórias Do lugar Entre amigos E família Nada pode Faltar A festa do peão É aqui o seu lar E a viola Toca o coração Na festa do peão É Tori Chorel É pura tradição Amor e a união E a viola Toca o coração Na festa do peão Em Tori Chorel É pura tradição Amor e a união E a viola Toca o coração Na festa do peão Em Tori Chorel É pura tradição Amor e a união Obrigado.